Após a autorização da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, o valor do gás natural vai ser reajustado a partir desta quinta-feira em território gaúcho. Conforme a SulGás, na prática, os preços vão variar de 10,7% a 31,6%, dependendo do segmento atingido. Para as indústrias, a alta vai de 22,8% a 30,12%. Nas residências, o reajuste máximo chega a 14,24%, enquanto para o segmento comercial, sobe até 17,24%. O processo chegou à reguladora no fim do ano passado. A medida é um reflexo direto do reajuste de 50% do gás natural da Petrobras, em vigor desde a virada do ano. O último reajuste de tarifas da SulGás havia sido realizado em agosto de 2021. Música Música